Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. No vídeo de hoje tem muita informação do Galo e a primeira delas é pra falar sobre esse grande jogo, é pra falar sobre esse grande clássico pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 7 horas, no Gigante da Pampulha, Atlético e Corinthians, Corinthians e Galo vão medir forças no Gigante da Pampulha. Que jogo! De um lado, Nátio Fernandes, Hulk, Diego Costa, Zaratio, Guilherme Arana. Do outro, grandes jogadores como Roger Guedes, Giuliano, Renato Augusto, Jô, Fagner, enfim, vários jogadores de grande nível e um grande jogo no Mineirão, que vai receber um grande público, mais de 55 mil ingressos vendidos, promessa de casa cheia, promessa de um grande jogo com o apoio da massa atleticana, que certamente vai empurrar o time pra mais uma vitória, vai gritar os 90 minutos, vai estar sempre com o time nos momentos bons e também nos momentos ruins. Porém, pra esse jogo, o técnico Cuca tem algumas preocupações. O número dos desfalques pode aumentar bastante. Nesse momento, são os cinco jogadores que não têm condições de enfrentar o time do Corinthians. Vários jogadores convocados, como o zagueiro Júnior Alonso, o atacante chileno Eduardo Vargas Savarino, sem contar também na convocação do atacante Savinho e o meio campista Alan Steven Franco. Ou seja, por desfalque, por convocação, temos cinco jogadores que não vão poder entrar em campo, mais dois que são dúvidas pra partida de hoje. Jair e Keno não sabemos se estão recuperados. Diante disso, podemos ter algumas surpresas na escalação do Galo. Segundo o site Globoesporte.com, é esse o time que deve entrar em campo. É a versão do gol, Mariano na lateral direita. Na lateral esquerda, Guilherme Arana. A zaga deve ser composta por Hever, que deve assumir a função do Júnior Alonso, e também o Nathan Silva. Na meiuca, Alan, Jair, Nacho e Matias Aracho. Se o Jair não estiver presente, quem deve ser escolhido pra começar a partida é o meio campo Tietê. E no ataque, Diego Costa e Hulk pra fazer gols, pra conduzir o Atlético a essa grande vitória no Campeonato Brasileiro. E esse jogo, além de todas essas estrelas, além de ser um jogo muito importante na briga pelo título do Campeonato Brasileiro por parte do Galo, esse jogo também vai marcar o reencontro de Roger Guedes com a massa atleticana. Um jogador que deixou saudades, um jogador que em pouco tempo honrou o manto, fez muitos gols e deixou muitas saudades na massa do Galo. Enquanto esteve fora, Roger Guedes sempre alimentou o sonho do torcedor do Atlético em voltar pra cidade do Galo. Porém, isso nunca aconteceu. O Roger Guedes sempre mantinha contato com os torcedores, sempre mantinha uma proximidade, um carinho mútuo, tanto do Roger Guedes pra massa e também da massa para o Roger Guedes. Porém, no momento, ele que foi especulado que várias vezes, segundo Jorge Nicola, houve uma proposta do Galo, porém o jogador preferiu ir para o Corinthians, que fez uma proposta ainda maior. A proposta do Galo girava na casa de 901 milhão de reais por mês, enquanto a proposta do Corinthians girava em 1 milhão e meio de reais. O Roger Guedes preferiu ir para o Corinthians, e ele foi questionado a respeito desse reencontro com o Atlético, abriu o jogo e falou também da expectativa de rever a massa atleticana. Cara, expectativa muito grande. Todo jogo a gente sabe que é uma missão que a gente tem aí, de chegar de 4 principalmente, né, no jogador. Então, eu estou muito feliz também de poder encontrar o Atlético, é a primeira vez desde que eu saí de lá. Então, acho que vai ser um grande jogo, espero que a gente saia com a vitória 1. Então, como você viu, o Roger Guedes não foi polêmico, o Roger Guedes falou a real. Está com a expectativa, sim, de reencontrar a massa do Galo, e que, obviamente, vai buscar a vitória. Sem polêmica, sem farpa, sem nenhum tipo de comentário que possa gerar rusga no torcedor do Galo, que possa botar fogo nesse clássico. Porém, a gente sabe que a melhor resposta para o torcedor do Galo é dentro de campo. Vamos ganhar do Corinthians, vamos vencer essa partida e aumentar ainda mais as chances de título no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, o Atlético é líder do Campeonato Brasileiro, disparado na frente com 65 pontos. O Palmeiras aparece na segunda colocação com 55. O Flamengo é o terceiro com 54 pontos e um jogo a menos. Red Bull, Bragantino, fecha o G4 com 49 pontos conquistados. O Fortaleza aparece na quinta colocação com 48. E o Corinthians, rival do Atlético, nesse jogo com 47 pontos. Você tem dúvida que vai ser o grande jogo? Qual é o seu placar para a partida de hoje? Eu gostaria de pedir para você deixar a sua opinião aqui nos comentários. E se por um acaso você esqueceu de curtir esse vídeo de hoje, deixa aquele like para não esquecer depois. Todo mundo curtindo o vídeo de hoje, é muito importante que você deixe o seu like para ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. E falando de chance de ser campeão, e falando de busca pelo título do Campeonato Brasileiro, depois da última rodada, o Atlético aumentou as suas chances. Jorge Nicola fez um comentário a respeito disso, eu gostaria de trazer para vocês a partir de agora. Até por isso os matemáticos já afirmam que o Galo tem 96% de chances de conquistar o título. Venho contando há vários dias que para mim o Atlético seria campeão. E foi o tipo da previsão que não agradou a ninguém. Flamenguistas e palmeirense ficaram bravos comigo, e vários atleticanos afirmaram que eu estava secando. O Galo, na verdade, não tinha nada de secagem. Eu só imaginava que o Atlético tinha tudo para conquistar esse título. Então, como você viu, as chances de título do Galo já chegam a 96%. É claro que eu não me apego muito na matemática, tanto é que em todo comentário que eu faço, em cada vídeo, nas lives, nos programas ao vivo, eu sempre toco nessa tecla. Jogo a jogo, cada jogo tem a sua história, cada jogo vai mostrar que o Atlético está preparado, vai realmente apressar esse grito que está entalado na garganta de todo torcedor atleticano. Então, é entrar em campo do jeito que eu sempre falo. Foco, humildade, pé no chão, sem salto alto. Todos os jogadores sabem que, enquanto não for matemática, o Atlético ainda não é campeão brasileiro. É claro que tem uma grande vantagem, o Atlético pode usar isso. O Corinthians briga por uma vaga na Libertadores. O Atlético é líder disparado e também tem que fazer a manutenção da sua vantagem até o final. Então, rufem os tambores e vai ser um grande jogo. Eu já estou ansioso para a hora chegar. E você? Bora trazer agora mais uma informação do Galo. Bora falar sobre Guilherme Arana. Hoje, tudo combinando em Atlético, Corinthians, Roger Guedes, Guilherme Arana, que inclusive é um ex-jogador do Corinthians, foi campeão paulista, foi campeão brasileiro pelo time do Corinthians e vai reencontrar mais uma vez o seu ex-clube lá em São Paulo. Porém, essa notícia do Guilherme Arana não tem a ver com o jogo, e sim com a cobiça da Europa para cima do Atleta do Galo. Eu já falei aqui várias vezes, vai sair matéria a todo momento, muitas notícias de bastidores dando conta da cobiça, dando conta do interesse europeu no lateral esquerdo do Galo. Lateral esquerdo do Galo e também da seleção brasileira. Guilherme Arana está fazendo um grande campeonato brasileiro, fez uma ótima Libertadores, uma Copa do Brasil invejável, já vinha muito bem desde o ano passado, mas hoje ele chegou ao ápice da seleção brasileira. E isso faz com que vários clubes busquem informações sobre o jogador. Veja comigo essa matéria na tela do Super FC, falando do interesse, né? Alvo de europeus, Arana diz que irá pensar duas vezes se irá deixar o galo. Clubes da Europa já sondaram o Atlético pelo lateral, que possui cláusula de saída superior a 30 milhões de euros. O Guilherme Arana, ele concedeu uma entrevista recente para o programa Bem Amigos, da Globo e também do SportV, que ele surpreendeu a todos ao falar sobre uma eventual proposta do exterior. Abre aspas. Sobre voltar para a Europa, irei pensar duas vezes, porque hoje estou feliz no Atlético. E se caso aparecer alguma proposta, eu vou pensar duas vezes, porque aqui já me sinto em casa e me sinto também mineiro no Atlético. Galera, Guilherme Arana está se sentindo em casa, talvez por isso ele vem desempenhando esse grande futebol, né? E essa notícia corrobora com aquela informação que eu trouxe para vocês em vídeos anteriores. O Claudio Rezende participou de uma live lá no canal do meu amigo Identidade 13 e falou sobre isso. Guilherme Arana vai pensar duas vezes ao sair do galo, já que ele quer muito disputar a Copa do Mundo. E ele sabe que uma mudança de áreas, ele sabe que uma ida para a Europa de qualquer jeito, sem pensar muito bem, pode prejudicar a carreira dele em quesito seleção brasileira, já que ele está completamente adaptado, está jogando muita bola no Brasil e não sai do radar do Tite. Já pensou? Guilherme Arana vai para a Europa, tem novamente a dificuldade de adaptação, ele que já esteve por lá e não conseguiu se adaptar no Sevilha, teve também alguns jogos pela Atalanta, mas o Arana está focado, está com os pés no chão e está muito feliz aqui no Clube Atlético Mineiro. Então, para tirar o Arana do Galo, vai ser difícil, vai ter que ter muito dinheiro e também um grande projeto para seduzir o super-herói do Galo. Gostaria que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários a respeito de todas essas informações. Não se esqueça de curtir o vídeo, torre de olho e quem não deixou o like. Quem deixa o like agora para não esquecer depois, aproveite também para compartilhar nos grupos do WhatsApp do Galo e volto mais tarde com muito mais notícias do Atlético, especialmente para você.